essa madeira que a gente vai utilizar para fazer a bancada da cozinha aqui a gente vai fazer o recorte para encaixar a pia é uma madeira maciça né pode molhar vendo que ela tem mais grossa Angelina em pedra né Angelina em pedra e agora tem que deixar ela aqui depois vai dar passar a verniz fazer o buraco da curva aqui fazer o buraco da torneira cortar para mais certo que ela tá brota ainda tirar essa marca de preza aqui ó tem que tirar tudinho para ficar mais ou menos assim só que mais ainda é para tirar essas marcas aqui e o caramba não nem precisou fazer pagar bronzeamento aí porra nos perim e tá medindo agora a gente vai poder colocar na medida certa do espaço que a gente tem para o balcão dentro da vó né é 51 ou 84 vai para o balcão dentro da vó né é 51 gente olha a poeirada que faz meu verifico olha a minha situação aí a madeira já tá cortada já foi lixada com a com a lixa mais grossa agora eu vou deixar de novo só aqui com a lixa mais fina né Lemão é passar uma lista 180 aí né para dar um acabamento melhor e depois fazer o buraco da curva aqui que a própria tampa que a gente vai tirar dessa curva aqui vai ser nossa tábua de carne que ela vai encaixar certinho na curva também bom assim pretendo eu né se vai dar certo veremos e vamos passar a lixa mais fina aí depois do acabamento passar o verniz gente muita diferença aqui ó bem mais lisinho mais fina e aqui onde não foi lixado com a lixa mais mais fina como tá grosseiro só passando a mão assim para para ver certinho muita diferença aí gente tá arriscado são dois riscos e o corte será feio feito no risco de dentro né porque aqui ela vai ser encaixada e aí 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 a gente vai utilizar como tábua de carne levanteira um pessoal ver e aí o que ainda né ficou pesado é a mesma madeira aí embaixo até a curva aí quando a gente precisar da tábua não precisa ocupar outro espaço aqui Desse lado aqui pra não marcar E encaixa a tábua aí certinho Show de bola Já ficou assim, tá bem bonita A madeira Vai correr, né? Passar Vermelho de peru Então ela vai ficar ainda mais bonita Depois de prontinha Seguimos aqui, hein? Mais um dia De obra Hoje com a maquininha Que a gente estava esperando chegar Novo brinquedinho do Lemão Que a gente vai utilizar Pra fazer Um rasgo, né? Em toda a nossa bancada aqui De fora a fora Pra separar a parte molhada Da parte seca O Lemão tá ali colocando Escolhendo a ferramenta certinha Aqui a gente testou Numa madeira Que seria descartada A gente tá definindo Qual o Qual o raso que a gente vai fazer, né? Se é o mais grosso Se é o mais Se é o mais estreitinho Mais raso O Lemão tá trocando ali, né? Lemão, explica aí Sobre essa ferramenta Você tem que... Aqui vai fazer o rebaixo Da bancada, né? Vai fazer o rebaixo aqui E fazer o desenho Depois na tábua A gente lixou aqui Mas na verdade Vai ter que lixar tudo Por quê? Porque vai ter que Vai rebaixar, olha Ah, sim Depois que fizer A gente teve um trabalhão Lixando Manualmente, né? Primeiro a gente lixou Com a máquina Depois a gente lixou Manualmente Foi um trabalho danado Mas agora Depois do Desse detalhe Que tem que fazer Vai ter que lixar mais ainda Então É isso A cara do ser humano Acabou de matar uma peça de madeira Gente, aconteceu um acidente aqui Na hora de fazer o rebato Né? Esse raso aqui da bancada Olha o que aconteceu Pois é, a mão deslizou aqui A mão com a máquina E aconteceu isso aí Agora a gente vai Ver o que que a gente vai fazer Rebaixar a pontinha E fazer de novo Vai ficar mais fina, né? Peça, massa Vai ser o jeito Vai ter jeito não Galera, conseguimos recuperar a madeira Achei que não ia dar certo Mas deu A gente lixou Toda ela Pra Igualar com aquela Falha que tinha andado aqui Aí ela diminuiu De tamanho De um pouquinho De tamanho E aí depois A gente fez o acabamento De novo E agora Finou, né? Hã? Ela finou, né? Isso, afinou Aí agora a gente Tá terminando de lixar Graças a Deus Deu certo Fiquei com medo De não dar Ele não desistir Dessa madeira Mas Enfim Tá aqui Ficou bem bonito Eu gostei Agora terminou de lixar Pra passar o verniz Esse foi o efeito Que a maquininha deu Tupia Tupia Sei lá Tá na primeira demão De PU Perniz PU Aí, ó Já tá aplicando A diferença que tá na madeira Pra cá Vamos dar aí umas Três demão Pra ficar bem protegido Três a quatro demão De verniz Essa aí vai ser a nossa bancada Depois a gente vai encaixar a pia aqui Fazer os furos da torneira Porta detergente E, rapaz, gostou? Filé Tá saindo perante Tá saindo bem bonito Tá legal Tô gostando Tá gostando, tá? Tá gostando, tá? Tá gostosinha, tá? Eu achei Quando você trouxe a madeira aqui Né? Cru ou daquele jeito Eu confesso que não achei Que ia ficar Algo assim Tão Tão bonito, não Mas agora Eu vi que eu estava errada Tem que confiar em mim, rapaz Eu estava errada Confia, rapaz Você fez uma boa Ah, escorreu Você fez uma boa escolha Com o verniz já seco Nós utilizamos Essa massa de polir Pra dar aquele brilho A madeira E com a peça Então já polida Passamos para a fase final Do processo aí Da nossa bancada Que é a fase de instalação Tanto da pia Quanto da torneira Aí galera O dosador Já está no lugar Juntamente com a torneira Agora Só botar essa bancada No lugar Bora com a gente Olha aí Como é que ficou Nossa bancada A gente já fez O acabamento Está tudo no lugar Aqui, ó Inclusive A instalação Vou mostrar aqui Para vocês Embaixo Tudo instaladinho Só não vou testar Porque ainda A caixa está Sem água, né Nossa caixa E o detalhe Que eu vou mostrar Aqui para vocês Quando a gente fez A bancada O alemão pensou Na nossa tábua E aí A tábua Fica encaixadinha aqui Lembra que eu mostrei Para vocês Nos outros vídeos A gente só vai tirar Aqui, ó Para lixar Um pouco mais embaixo Para ficar mais alto Aqui, ó Para ela ficar Retinha Certinha Assim E aí agora O que a gente vai fazer Esse lado aqui A gente vai tirar Esse tampão E vai fazer Uma bancada Exatamente Igual a essa Né Que é mais Mais grossa Madeira mais grossa Mais firme E para ficar Combinando também Certinho A gente já fez A nossa A bancada, né Da nossa pia E agora a gente Vai mostrar para vocês Também como que a gente Vai fazer a bancada Onde está O nosso fogão E também O nosso frigobar E a nossa geladeira Vamos lá Essa aqui é a madeira A mesma Da outra bancada A angeli em pedra E Vocês vão ver A diferença Olha só A textura da madeira Olha como ela está Totalmente crua Aqui, né Quando chega para a gente A diferença De como ela chegou E depois de pronto Daqui agora A gente vai Cortar no tamanho certinho Que a gente precisa Tratar Deixar Vocês vão acompanhar Com a gente aí Esse era o tampão Que estava lá Na nossa bancada Do fogão Aqui é o recorte Do fogão Está vendo Esse aqui foi o que A marcenaria Tinha colocado Mas o Leom Quis deixar igual Do outro lado da pia Então está fazendo Com a mesma madeira O tampão daqui Então ele pegou Essa parte aqui E botou aqui Onde fez os riscos Tirou a medida certinho E agora está Cortando aí Para ficar Desse modelo aqui Bora, marceneiro Aquele acabamento Na lixa 400 Vamos passar Uma lixa 1000 Por final Pessoal Agora só detalhe Água e lixa Fala pessoal Aí ó Madeira já finalizada Toda totalmente lixada Agora a gente Só vai vir Aí por O verniz Como é que ficou Aí ó Vou passar bem De pertinho Para vocês Percebendo aí A visita No Totóri Depois de lixar Bastante O lemon Passou então O verniz Para dar acabamento E agora Está aqui Pulindo a madeira Para daqui a pouquinho A gente já colocar No lugar Falta pouco Então para terminar Essa bancada também E as duas bancadas Vão ficar Iguais Com a mesma madeira Já são Dez e meia da noite Né alemão? Tarde já Hoje o dia foi puxado Enquanto Ele está aqui Terminando essa bancada Eu estou lá dentro Colocando aquele Adesivo lá Que é como se fosse Um revestimento Da nossa parede Bora? Bora Acabar isso? Então assim Ficaram nossas bancadas Essa aqui A do fogão Que foi a última Que a gente fez Ficou bem melhor Né gente? O que vocês acharam? Aqui com o espelho Certinho E essa aqui Do outro lado Também igual Deu uma Uma baita De uma diferença Né? Olha agora As duas Bem bonitinhas Combinadinho E agora Gente É mais Acabamento Aqui E por incrível Que pareça Essa obra Está acabando É isso mesmo Gente Na semana que vem Vocês vão conferir O último vídeo Dessa obra Da nossa futura casa Que é A parte final A fase de acabamento Dos detalhes Mais a parte decorativa O que a gente vai fazer Para estar decorando Aqui Para deixar mais Com a casinha Com a carinha De casa mesmo Né? Que são as pastilhas Que a gente vai Estar colocando Nas paredes Da cozinha Cortina Aquela parte Lá da porta traseira Também A gente vai fazer Um acabamento Para ficar branquinho Combinando com o resto Da casa Para não ficar Desse jeito aqui Antigo Como era da Havan Vai revestir tudo Ali E vocês vão estar Acompanhando com a gente Então se você ainda Não se inscreveu Se inscreva aqui No nosso canal Se você gostou Desse vídeo Curte Comenta Compartilhe aí Com quem você sabe Que gosta do assunto E fica aqui Porque na semana que vem Tem mais vídeo Até lá E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma